O encontro de gerações Esse mar já foi meu E eu remei contra a maré E me infini todo o seu mar Eu fui buscar a luz Pra você Em primavera e verão Eu fui colher das flores Eu adoro E na noite que você me deixou Eu fui buscar a luz Pra outra Agora eu quero mais Encontrar outro mar E navegar o mar Como um pescado Lançar um sol no outro mar E sem saber o que vem Como um pescado não sabe não O que vai tirar do mar Lançar um sol no outro mar E sem saber o que vem Como um pescado não sabe não O que vai tirar do mar 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 Agora eu quero mais Encontrar outro mar E navegar o mar Como um pescador Lançar anzol no outro mar E sem saber o que vem Como um pescado não sabe não O que vai tirar do mar Lançar anzol no outro mar E sem saber o que vem Como um pescado não sabe não O que vai tirar do mar Oh, mar Não sabe o que vai tirar do mar Passar tudo dia lá no mar Pasar o que vai tirar do mar Pasar o que vai tirar do mar Passar tudo dia lá no mar Passar o que vai tirar do mar Passar o que vai tirar do mar Passa todo dia lá no mar Mas a vida é o que vai te dar do mar Mas a vida é o que vai te dar do mar